Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no outro dia, tô aqui na pista ainda mano, tá ligado? Eu dormi aqui mesmo, tá ligado? Eu entrei nesse caminhão aqui, o cara deixou aqui o caminhão aberto, falei aí mano, pode entrar aí, pode entrar aí? Ele falou, ah, entra aí, eu fui e entrei, aí ele dormiu no chão aqui, ele ficou olhando pra essa parada aqui, não sei porque ele tá olhando, tá ligado? Ele ficou olhando a noite toda aí, eu fiquei lá dentro dormindo lá no caminhão dele mano, ele nem entrou, tá ligado? Eu nem deixei ele entrar também não, vai que o cara ia querer fazer alguma coisa, tá ligado? E aí aquele cara ali ia ficar tirando foto, tá ligado? Aquele cara ali, olha lá, só vai ficar tirando foto esse trouxão aí, deixa ele, deixa ele mano Fazer o seguinte, vambora daqui velho, vambora daqui, a corrida foi NA, foi NA corrida, mas tá de boa mano, deu pra se divertir um pouco Depois se divertir, quebrar um pouco o ritmo, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra comer, eu acho que me deram lá no, isso, me deram aqui ó, comei a parada Vamos lá na, na fazenda, pro cara tá com o nosso dinheiro mano, o cara tá com, mano, eu recebi muita, cara, veículos possuídos, aqui, XT, vambora Ele me mandou muita mensagem mano, ele me mandou muita, mas foi muita mensagem, vocês já estão entendendo velho É muita mensagem que ele mandou de cara que foi, foi contratado mano, o celular ficou cheio, então provavelmente tem muito dinheiro Vai pegar com ele mano, eu estou crendo nisso, tá ligado, então vambora lá, minha casa, onde é que fica, saca assim de cabeça Pra cá né, é, minha casa é pra cá, só não posso bater aqui de novo, porque a última vez, vocês viram que do nada apareceu um Samu no início do vídeo É que eu bati feito um animal, então vambora Estamos chegando aqui na nossa mansão, aonde que é minha casinha Antes de eu parar aqui, deixa eu ir lá atrás ver se tem alguém Não, não tem ninguém aqui não, sei que ia entrar alguém, olha onde que tem mimosa mano, olha ele ali ó Será que é ele aqui mano, tô com roupa toda, ixi, já outros caras mano Esse cara aqui, deixa eu tirar o ID aqui Fala aí irmão, ô irmão, fala aí, ô Opa Tá tranquilo aí, tá pegando uma vaquinha aí Tá Tá pegando uma vaquinha, leitinho E tu já tá registrado aqui na parada? Já, já tô sim E qual que é seu nome irmão? É, Osney Osney? Deixa eu ver só a sua identidade aqui Isso Acabei de fazer o pagamento, inclusive Ah, você fez agora lá com o cara, então demorou então Você fez com quem? Com aquele cara ali? Eu fiz com segurança, mas ele tava ali junto então Entendi, você viu pra onde que ele foi? É, não vi não, ele saiu com o senhor ali de camisa azul pra cidade e ele voltou sozinho agora Ele deve tá pra uma cidade eu acho Ah sim, daqui a pouco ele deve aparecer aí Aí, a vaquinha aí Sumiu, mas voltou a vaquinha Ah, eles colocaram uma vaquinha Tranquilo, irmão Bom trabalho aí Tranquilo, é nóis Olha, a gente tem um monte de vaca, mano As vacas estão todas espalhadas agora, tio A batedora é aqui ainda? É, aqui ainda Espalhou umas vacas lá pra trás Ah, tá tranquilo, olha esse cara aqui Esse cara aqui tá todo Ei, irmão, tranquilo É, não tá aí não, tio O cara tá viajando na maionese, irmão Deixa eu lá dentro trocar de roupa Deixa eu ir lá dentro Trocar de roupinha Pronto Já estou com a roupinha Deixei a porcaria da moto lá atrás, mano Deixa eu ir lá pegar minha motinha Eu vou lá pra cidade, talvez ele tá lá, mano Talvez ele esteja lá, né Esteja lá Cadê minha moto, vaca? Pensei que ela tinha sumido Ó, a bichinha tá fazendo barulho Ó, eles espalharam mais as vacas Massa, massa Agora não tá toda junta Elas estão mais espalhadas Deixa eu ver se eles botaram em mais locais Ai, foi mal Não foi mal não, a parada é minha Eu quebro e coloco de novo Eles botaram um aqui, outra ali De boa Aí veio aqui, botou mais um pouquinho pra cá Aqui botaram mais um pouco Ficou, é, ficou legal Ficou legal sim, mano Tem uns lá de fora Pá Achei top, mano Eu achei top Eu vou lá na cidade Vamos ver se eu acho ele lá O cara Eu tô achando que ele tá lá na cidade, mano Eita porra Que que é aquilo aí, mano Caralho, tio Só um bicho daqui de dentro, mano Caralho Aquilo ali é novo pra mim, mano Parece ser a SWAT aquilo, vai Parece ser a SWAT, mano Deixa eu ver se o cara tá aqui na frente Aqui, mano Segurando Olha o outro ali de cadeira de roda, mano Que parada é aquela, tio Olha ela aí de novo Olha lá aí de novo Ó, ó, ó Olha a SWAT Aquilo ali é SWAT, mano Ah, qual é, irmão Não tenho nada, tio Tenho nada, irmão Isso, tenho nada Tenho nada Tenho nada Eles não falaram nada Que é pra encostar, né Ou falaram Não falaram nada O que que é aquilo, irmão Polícia passa Pro sinal vermelho E eu não posso Tranquilo Troquei de carro Vamos andar de carrinho Que a gente é melhor, tá ligado Só tô esperando Segurança entrar em contato Comigo Que eu quero pegar Minha verba, tá ligado Que dependendo A gente pode comprar Até outro carro, tio Dependendo A gente compra Outro carro Se eu tentar desenrolar Uma parada com os caras ali Eu tô querendo comprar Uma pistola nova, tá ligado Uma Nerfzinha Olha onde que tem um Porsche, mano Você é doido Aquele Porsche, ele é foda Ah, Samu Não tem vaga Pra eu não sei que não, tio É uma vaga reservada Só pra Samu, mano Não é Não é duas, não, irmão Três vagas Que isso? Três Samu, mano Espero que ele não tente Colocá-la no meu lugar, né, mano Que isso? Que esses caras ficam com sombrinha, mano Será que tá chovendo? Pra mim, não tá, não, tio Ele tá achando Que eu vou tirar meu carro Pois é, Felipe Felipe, não é isso? É, pois é, então É isso aí Pois é, então Beleza, valeu, Felipe Qualquer coisinha, tamo aí, meu cara Mas dá com 658 mil, mano E toma cuidado, ó O bolo do sol tá chegando Que isso, mano Caraca, esses caras tão vendendo cadeira de roda, mano Ai, quer comprar uma cadeira de roda aí, mãe? Ei, boy, não vai estacionar, não, boy Boy, boy Boy, ei, boy, ei Que porra é essa, mano Boy, ei, boy, ei Saiu uma moto, né? Pô, estacionei igual minha cara também Estacionei igual minha cara, tio Olha onde que ficou a parada E o Samu stalkeando aí, mano Está bom, Tomo um reunião na cara Não sabe porquê Deixa aí Os caras ficam brigando de cadeira de roda Melhores ideias, tio Que porra é essa? Que merda é? vamos voltar aqui já é outro dia daquela gravação rapaz tô esperando o cara até agora mano na real para fazer o pagamento a ele para poder pegar o dinheiro com ele mas ele ainda não entrou mano aí não sei se ele viajou alguma coisa então eu vim nela aí ó vem embora vem vem sem chifre sem chifre sem chifre sem chifre isso de reclamar não já te alimentei isso aí vem deixa eu ver se ele tá aqui na frente aqui nada nada do cidadão nada do cidadão mimosa que a gente vai fazer mimosa você não você vai voltar lá tá ligado vai ficar lá calma calma eu não vou ficar sair de perto você não calma calma é o seguinte para de me chifrar eu vou ter que ir lá na cidade depois eu volto tá bom tá bom mimosa fica brava não hein faz um mu faz um mu para me ouvir vai não quer fazer o mu então vambora vai lá vou te botar lá de volta sem chifre isso devagarzinho se de correr não não precisa de correr essa mimosa é foda hein mano deixa eu botar ela aqui dentro aqui logo direto que eu não quero né arriscar me vem fica aqui é fica aí fica com seus amigos aí mano calma aí calma aí que eu vou um barulho de moto hein um barulho de moto aqui hein calma aí ó quem é quem é quem é que tá lá quem é tio que tá lá naquela porra e como é que eu vou irmão não sei não sei se é o segurança caiu no chão de maduro falta que eu tô armado mano como é que eu vou fazer isso agora não tô armado tá ligado tá achando que é o segurança mano eu sei lá tá ligado eu não conheço de longe mano deixa eu ver quem é aqui ó vai embora vai embora eu acho que eu acho que a segurança assim mano tá com a roupa diferente ela tá com roupa diferente e fala aí irmão e aí é só porra que matou do coração cara porra achei que era um bandido ali mano e é moto táxi esse daí ele foi me buscar lá lá pode crer mano aqui eu vou fazer as contas aqui direitinho de quanto que eu tenho que ter passado só um minuto aqui é tranquilo fazer fazer recebi notificação para caramba sua aqui acho que tem muita gente aí agora pegando leite marapaz o leite que tá bombando é toda a minha tem gente pode ainda que é uns uns 50 e van é combi caminhão tudo aí por dia rapaz do céu tá bombando fazer as contas aqui ele faz as contas e ver quanto é que deu esse tempo e a parada é o prefeito como é que tá o andamento lá mano votação lá pra prefeito já saiu né das votação lá você vai lá no x4 tem um formulário lá né pra tá votando e como é que tá o andamento lá do nosso candidato já tá na frente olha tem muita gente apoiando nele viu a gente não sabe ainda né como é que tá assim é secreto tá legal é a gente tem que fazer o seguinte mano daqui a pouco vamos ali na na praça comigo que aí a gente vai tentar achar um quer dizer vamos ver se tem alguns leiteiros nossos ali né porque eu não sei se você chegou a falar para eles você falou para eles para eles votarem no prefeito quando quando você fez a não 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 cheguei a falar ainda não é então mano eu esqueci mano eu peguei a 11 esqueci de falar que é para voltar depois vamos ali na praça ali aqui e dá uma olhada aqui deu deu 335 mil 335 mil que é isso mano aí você trampou em mano cara é mais aí rapaz você vai ganhar um bônus vai ganhar um bônus vai ganhar um bônus tem quatro dias que ele tá coisando é 20 mil mais aquele bônus que eu tinha que pagar lá 30 mil 335 mil que é isso né calma aí que eu vou te passar um bônus aí irmão ou acho que eu não tenho seu nome aqui mano eu não tenho seu número não passa ele aqui novamente adicionar deixa eu te passar aqui passa aí cara eu esqueci o nome dele também vai falar e o senhor me avisam pode falar vai falar meu nome é rafa rafael quinteiro mas pode postular foi demorou já adicionei aqui então vou passar aqui uma porcentagem boa para você calma aí é o seguinte é eu tenho que passar vinte mil que é para os quatro dias mas aquele bônus comprometido você por causa do prefeito mas 10 vai 30 e vou te dar 30 é 10 porcento desse total aqui então vou te passar sessenta mil beleza mas tá louco rapaz aí assim eu vi vantagem se você senta mil chegou aí não há muito obrigado a que é esse é esse eu que agradeço mano bônus e bom para você de 10 porcento de total certeza que agora é só só a gente recrutar mais carinho para pegar mais leite tá ligado você tá de carro não né aqui não não eu vim de moto táxi aqui ele chega então sabe o que que aconteceu aí fala aí fala aí tem um pessoal tem uns pessoal aí passando por segurança aqui da fazenda por lá eu ia te falar do povo é não tem uns caras tem uns caras aqui que eu falei que é quer dizer chegar para mim falando que você tinha anotado o número deles que eles estavam de segurança também tá ligado chegou até um policial aqui não sei se você tá aí você conhece um tal de um policial é e tem um policial aí um do exército lá que tá me ajudando aí né então é tá vendo muita gente e aí eu não tô conseguindo fazer a conferência e esse eu tô ligado eu trouxe a outros aí que eu não tinha a gente conseguiu pegar e um boidão um boidão é que ele tava se passando por segurança gente amarrou ele na árvore ali ó chamamos o exército eles prenderam ele a boa boa isso aí mano é isso aí bora bora ali na praça ali a gente vai pegar mais um só deixa eu pegar essa botinha aqui mesmo eu cheguei aqui eu cheguei aqui ele vem me perguntando se eu tenho autorização aí é difícil né mano gostinho e safado aqui porque essa é bota aí bota aí deixa eu tenho que ter esse fone aqui porque atrapalha é as coisas estão indo bem mano pô eu entrei achando que ia pegar uns 100 mil tá tranquilo mano vamos lá na frente lá a gente tem que falar com o prefeito mano tem que falar com o prefeito tem que falar com o pessoal para votar no prefeito né mano é o pacheco né o nome do cara é o prefeito pacheco é 59 o número dele 59 pode crer bora lá na praça lá mano falar com os caras é que tá ligado né mas se ele for prefeito ele vai botar uma garagem lá para mim mano ele falou que consegue tá ligado aí fica bom para mim para você lá mano tá doida a garagem é boa aquela casa ali é muito grande sem garagem vai aumentar o valor do leite ele conseguiu aumentar aí o salário do SAMU também porque não tava tendo quase nenhum SAMU né Ah sim entendi boa nem nem a prefeita ainda que conseguiu isso né pois era apresentar mostrando aí mesmo o serviço né pode crer mano essa moto aqui nem é minha tá ligado deixa eu pegar meu carro ali mano que isso aqui pode dar bem ó essa moto né mano e aí Wolverine cara nem tá ali tá ligado nem é Wolverine como é que é o nome aquela porra ali o cara tem que é o coringa né não lá cara assim assim é o coringa coringa Wolverine é foda mano aí até foi embora o cara mano entra aí cara aí quanto dinheiro que a gente já tem aí essa polícia aí e a polícia aí eu acho que eles estão querendo algo não é polícia tá errado hein polícia ali toda errada quebrando as coisas que tava dando caramba hein policial agora virou taxista não pode não né não é foda né mano gastar dinheiro para virar caramba táxi aí é osso deixa eu ver se tem alguém ali na praça ali mano tem uns cara ali na praça bora ali vou convencer os cara a votar no 59 né mano só economizar e aí pessoal e aí pessoal já conheceram o leitinho já conhece o leitinho já vão pegando leitinho já leitinho que leitinho leitinho ele na minha tá ligado é fazenda tá ligado quer trampar lá não mano tá dando grana hein tio tá bom quanto que dá esse bagulhinho só pagar a entrada só pagar entradinha tio só pagar lá para poder comprar mais vaca tá ligado aí fica livre na semana 15 mil mano 15 mil só tio esse cara aqui que que esse cara tá olhando mais aqui oi irmão é muito leitinho tá ligado é muito leitinho eu vou ter que fazer um empréstimo ô Samu vai sujar o carro de outra aí porra não dá para fazer não caralho nossa ideia desse Samu mano tô lembrando aqui cara é a poeirão que vocês deixam aqui seus caminhão é o que mano tá colado em mim tio que que é que cê quer tô vendo isso aí bonito demais rapaz eu sou novo aqui na city parcelar mano aí eu já não sei oi gente ó o último que falou isso comigo não voltou não tá ligado cara meteu o pé mano tá de creio e aquele outro cara ali que falou que tá querendo pegar os leitinho também também tô querendo e tá ligado tá ligado que essa BMW aqui é de um de vocês saber mw é desse aqui cara aí ó é do cara aqui ó aí tá querendo passar o caô tá querendo passar o caô aí tá mentindo cara desse cara aí ó pode crer tá ligado né acabei de ter a minha vida rapaz fui sequestrado e rapaz para que eu vi umas me rapaz que sorte aí me sequestraram pediram chamaram lá os PM pediram os coletes ainda bem que me resgataram né agora é a vida dos PM que estão em jogo dá um toque para vocês aqui mano dá um toque para vocês aqui ó tá tendo votação para prefeito velho tem que botar um cara ali naquela cabeça tá ligado o número dele é 59 mano tem que botar o tal do Pacheco lá tá ligado exatamente bota no Pacheco lá mano cara gente boa pá é só ir lá apertar o botãozinho 59 mano eu tô achei que aquele cara lá não gostou não aí a pastilha foi boa a pastilha bonita não sei se você ouviu mano tem que votar no 59 para prefeito aí tá ligado é só botar 59 que candidato já gente tem candidato já que candidato o que tio que candidato candidato 59 mano qualquer outro qualquer outro candidato é ou sai do carro aí polícia polícia aqui ó aqui polícia aqui ó sai do para do carro cœur vai do carro de os outros Coisa doida que isso vai entrar no meu carro aqui ó já é passado tá lá na terra vai vai tirar a mão da mão vai 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 tá aí Costa do meu carro estou segura 1,4 ultime calma é o cara aqui ó esse cara que entrou no meu carro Esse cara aqui, é o outro que entrou no carro, rapaz Esse aí é meu segurança Pera aí, o senhor também fica aqui Esse cara aqui entra no meu carro Se eu não falo, ele não sei não Esse cara aqui Eu tava olhando interior ali Interior Tá merda pra alguém aí Ih, aquele ele sabe o que tá devendo Verdão Tá certo aí, ó Fala aí Tô com 10 mil aqui agora Sim, sim, só a segurança dele ali Demorou, paga os 10 mil aí então Mas espera um pouquinho, tá tendo merda aqui Só o segundo, só o segundo, calma aí Corre daí, Razerback É o que, dois? Ô, cara, tá coisando na segurança, velho Relaxa, caralho Eles acabaram de... Tá tudo bem? E aí, ô, eu acho que ele... O senhor foi vítima de um sequestro Tá, beleza, beleza Como é que vai ficar esse cara aqui que tentou pegar o meu carro? Tô meio ofegante ainda Como é que vai ficar esse cara aqui que tentou pegar o meu carro aqui, ó? Caralho do barco Tem que ver esse cara aí, esse cara aí Tô perigoso Cuidado que eu tô perigoso, hein? Como assim o senhor tá perigoso? Tá tentando pegar o meu carro, tá perigoso Você tá só piorando o seu lado, Bobo? Vixe Maria Tchou, tchou O que é Vistar? Não sei o que tá fazendo, você tá perigoso aí Ah, ok Só tem uns baldes de leite aqui Ah, você só tem balde, ah Não, pode tá tranquilo, pode tá tranquilo Eu vou prestar queixo pra esse carinhão, mas Na próxima já tá ligado, né, irmão? Ô, senhor Daniel, recebeu uma mensagem aqui, ó Beleza, beleza Bom dia aí pros senhores aí Tenha um bom dia Na próxima já tá ligado, velho A mensagem aqui de que tão querendo roubar leite lá, ó Tão querendo pegar leite lá? Ah, a polícia aí, cadê? Tinha É a polícia que tá aí, mano A polícia não vai lá, não, tio Ô, rocão, ô Eu acho que ela é exército também Calma aí, calma aí Deixa eu pegar o pagamento do cidadão aqui, mano Passa aí, mano, parada Deixa eu pegar aqui a sua identidade no seu bolso aqui Só pra... Que isso, policial? Sérgio Toledo Tão querendo roubar leite na fazenda dele O Tonhão é o fazendeiro ali, ó Ô, senhor Eu recebi a mensagem aqui Parece que é babar leite lá, hein Lá na fazenda, senhor Lá na fazenda do leite Ah, que isso Nú Fazenda, hein? Fazenda Se o senhor puder dar uma verificada, senhor Se o senhor puder dar uma verificada lá na minha fazenda, senhor Lá é exército Lá é exército Ah, sim, é sim Com licença Tranquilo Porra, lá é exército, mano Cadê o cara, tio Ô, esse cara tá me tirando mesmo, hein, velho Eu vou dar uma porrada desse cara, velho Ó, vai na caçama lá, porra Vai deixar o carro Ô, sentou na caçama lá ainda, hein Tá te tirando, hein Aqui, sai lá, sai lá Sai, daí, porra Que isso, cara? Que isso? Que violência é essa, porra? Sai de cima do carro, caralho E aqui, tá? Chega aqui Tá, só tirando a soneca ali Já Já anotei aqui Sua 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 identidade Agora Hoje é dia Olha que dia, mano Ih, caralho Os pênis agora Eita, porra Hoje é sete, mano Então daqui A quatorze dias Lá do dia quatorze, quer dizer Aí vem esse seu aparato, demorou? Até dia quatorze Você pode lá pegar Você sabe onde é a fazenda já, né? Eu põe ali no Waze Tem ali no Waze, não tem? Tem, tem no Waze Já tá lá registrado lá no Waze Demorou, irmão Vai lá Caralho, olha o que eu tô vendo Tô com novecentos e trinta e cinco mil, velho Deixa eu trancar o carro aqui Olha o segundo aí, segura Dá o segundinho Deixa eu ir ali no banco A gente vai dar uma verificada, mano Caralho, saca o dinheiro pra porra já, tio Que que é isso, jovem? Deixa eu vir aqui Depositar Dez mil Novecentos e quarenta e seis mil Quase um milhão, velho Caralho Quase um fucking milhões, mano Leiteiro aí Leiteiro aí, leiteiro lá Leiteiro aqui, lá, aqui, lá, aqui, lá Lá, aqui, lá, aqui, lá, aqui, lá, aqui Dá o papo, irmão Não é tu que é o dono lá da fazenda, lá do leite, lá? Sou eu mesmo, irmão Como é que eu posso te ajudar? Eu acabei de vir de lá Primeiro que eu quero ver se eu renova aí contigo aí Que eu tenho a licença lá pra poder trabalhar Ah, sim Tranquilo, é comigo mesmo E outra coisa é que eu saí de lá e tava chegando dois caminhão lá, velho Tava chegando um caminhão Eu vou lá agora verificar isso Eu vou lá agora com o meu segundo Eu vou lá agora com o meu segundo Deixa eu ver sua identidade aqui Só pra me poder conferir ali Os caras tudo querendo renovar Beleza, irmão Deixa eu só ver aqui Anotar certinho Eu peguei, eu acho que semana passada Mas provavelmente já deve ter vencido já Exatamente, exatamente Então é só fazer o próximo pagamento de 15 mil Aí, pra renovar Beleza, peraí Vou depois tirar, peraí Tranquilo, tranquilo Tem mais um cara que ele vai renovar O que eu vou fazer? Vou pegar o dinheiro com esse cara Já vou depositar, liberar ele Vou lá na fazenda verificar quem é que tá pegando o leite lá, mano A gente tem que ir lá, né, velho Vai saber quem é, tá ligado? Deixa ele aí passar o dinheiro aqui Vai, irmão Passa a paradinha Para nós Aí, tá na mão Demorou, irmão Tá tranquilo lá Até dia 14 Dia 14 vence novamente, irmão Beleza? Beleza, valeu Deixa eu te perguntar uma coisa Valeu Eu vou tomar teu tempo aí Que tem que ir lá Mas Sabe se chegar a mudar aí alguma coisa lá sobre a carne lá? Ou continua ainda Não, não É tipo, vai pegar carne Você depende Você quer pegar leite ou a carne? Ou os dois? É, na verdade Eu queria fazer mais era carne Mas a carne não tá valendo a pena, na verdade O leite tá valendo mais a pena que a carne Porque a carne tá 2kg, né Cada pedaço Sim, sim E aí acaba No final acaba saindo Menos em conta que o leite Entendi Mas eu comprei, na verdade A licença que era pra fazer a carne mesmo Que eu tenho um caminhão frio Não, agora tá de boa Então eu vou botar aqui Que você vai querer pegar leite apenas É que se for querer os dois É que 20 mil, tá ligado? Aí sim passa mais cinco Mas como você quer só o leite É, mano Se for os dois é 20 Se for um só é 15 Eu dei um descontinho ainda Tenta ver se não Tenta ver lá Com os teus trabalhadores Teus funcionários Ver se eles não conseguem diminuir Essa carne pra um quilo Aí vale mais a pena Tu vai ganhar mais dinheiro Porque essa carne aí ficou meio nítio O leite ainda vale mais a pena É que eu tenho que comprar o equipamento Que consegue cortar Ela vai deixar um quilo, tá ligado? Aí vai ter que fazer um investimento maior Mas futuramente aí Qualquer coisa Eu dou o toque pra vocês É, pô Daí fica melhor Daí a carne vale a pena fazer Porque agora não tá valendo muito A pena a carne não E era legal aí Pra trabalhar um pouco Com a carne aí também É que muita carne nossa Que a gente vem lá fora, né? É, pois é Pessoal lá fora paga mais Tem muito chinês, tá ligado? Os chinês tem muita boca Tranquilo, tranquilo É, então Beleza, depois eu vou ali então Pegar um leitinho lá então Demorou, demorou, é nóis Vai lá, vai lá Que tem uns Tava dois caminhões lá Daqui a pouco eu vou lá É, vamos guardar esse dinheirinho aqui Dezesseis pilha O bagunceiro É quinze mil Ou vinte, mano Ou vinte É, vinte Se você quiser pegar os dois, tá ligado? Leite e carne Ah, mas agora eu tô pobre Vai dar não Então demorou então Falou, irmão Novecentos e sessenta e dois mil Bagunceiro Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Agora a gente vai lá na fazenda ver Mas só que vocês vão ver Só no próximo vídeo Então valeu, falou E fui Tchau 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 Tchau